O caminhão que aparece na frente da sede da Polícia Federal em Goiânia está com 3 toneladas de maconha. A droga foi apreendida na BR-153 em Morrinhos. Os fardos estavam escondidos debaixo de uma carga de fertilizantes. O caminhoneiro de 48 anos foi contratado por traficantes para fazer o transporte da droga. Pelo serviço, ele receberia 40 mil reais. A carreta com fertilizantes foi carregada na cidade de Auleste, no Paraguai. E o destino final seria Goiânia. Uma pane elétrica entregou o crime. No trecho entre Goiatuba e Morrinhos, os policiais tentaram ajudar o motorista. Mas ele recusou o auxílio dos agentes. Além de irregularidades nas notas dos fertilizantes, o cheiro forte da maconha chamou a atenção. Ao verificar, 156 fardos da droga, que pesam mais de 3 toneladas, foram encontrados. Obrigado.